Bom, essa semana nós estivemos em Toledo, acompanhar o clima na cidade aí com relação à decisão do Campeonato Amador 2018. E nós vamos conversar com o Robson, que é o técnico da Linha São Paulo. O Robson que já faz muito tempo que está envolvido com a equipe da Linha São Paulo, foi patrocinador, de patrocinador transformou em técnico com o falecimento do Colemara, ele foi convidado a assumir, e está dando conta do recado e vai agora em busca do bicampeonato em cima do mesmo 10 de maio sucedema. Como é que está a expectativa, Robson? Tranquilo? Demir, assim, então, como você já contou, eu fui convidado para assumir de técnico no lugar do Colemara, infelizmente, dei um problema com ele, Deus quis levar ele, ele está ajudando nós lá de cima agora. Sobre o jogo, realmente, essa semana está sendo uma semana, assim, de dormir pouco. Estamos pensando no que vamos fazer para domingo, boa expectativa para o jogo, estamos acreditando nessa vitória, queremos esse título de novo, até para homenageá-lo, o ex-técnico aí. E, assim, estamos contentes, estamos dormindo um pouco, estamos trabalhando, estamos vendo o que vamos fazer para domingo. Eu acredito, assim, estou bem confiante que vamos sair lá com a vitória. Bem, Robson, o que a gente ouve aí nos bastidores é que é uma decisão em que cada clube, cada time com a sua característica. Na linha São Paulo, uma equipe mais jovem, prepara o físico melhor, por outro lado, sucedemos mais experiente, uma equipe também de tradição, já foi o campeão várias vezes desse mês da competição. E como é que você está prevendo esse jogo aí? Você vai entrar cauteloso, vai esperar para o segundo tempo, para atacar mais? Qual que é a tática aí? Demir, assim, já na semifinal, contra o time do Ouro Verde lá de Sarandi, realmente se falava nisso, que meu time era mais jovem, que eu podia ganhar no segundo tempo, o pessoal, pela idade, está claro, no segundo tempo está mais descansado, é normal, só que a gente viu já na semifinal que não foi bem assim, que realmente a gente estava mais descansado no segundo tempo, o pessoal estava mais tranquilo, mas nós não conseguimos fazer gol, nem lá em... e ficou 0x0, lá em Sarandi. Quando chegou em casa, a gente tomou um gol, entendeu? A gente tomou o gol logo no começo, não foi fácil para empatar, tudo bem, a minha equipe estava mais inteira, em campo, segundo tempo, mas eles se fecham e não tem como fazer gol. Então, veja, eu vejo assim, não sei se isso vai ser o fator que vai predominar no jogo domingo que vem. Claro que dá diferença, dá diferença, mas eles estão preparados para isso, eles vão usar uma tática lá que eu já sei que é para não deixar, eu no segundo tempo eu estar tranquilo em campo. Bom, você está com o time inteiro, não tem ninguém com cartão, com contusão, o time vai com força máxima? Então, a gente vai... a gente perdeu o 8, o Vanzela, por cartão amarelo, tá? Ele está suspenso por cartão amarelo, mas assim, a nossa equipe lá é equipe jovem, é bem parelho os jogadores, viu? A gente tem jogador para substituir a altura, a gente tem os titulares que ficam no banco, mas a equipe é titular. Quanto a isso, acredito que não vamos ter problema, a gente está com a zaga titular, está com o ataque titular, que está saindo jogando, perdemos o 8 ali, o Vanzela, não é segredo para ninguém que vai entrar o Jefinho no lugar dele e vai dar conta do recado. Muito bem, obrigado, Robert, pela sua participação, pela sua disponibilidade, agora faça as suas considerações finais. Então, eu queria, assim, aproveitar esse momento aí para convidar as torcidas, tanto convidar as torcidas da linha São Paulo, comunidade da linha São Paulo, quanto a 10 de maio, eu tenho muitos amigos lá, tenho clientes até, entendeu? Das lojas, tenho clientes lá, são muitos meus amigos. Convoca eles para ir no estádio, vai estar lá, acho que a Liga colocou 5 reais o ingresso, só o simbólico, um quilo de alimentos. Se não levar o quilo de alimentos, vai entrar a mesma coisa, mas colabore, pedi para colaborar com o Evandro da Liga, que está fazendo esse gesto aí para poder doar para a entidade, e se respeitarem as torcidas, é uma festa, veja bem, um vai sair derrotado, vamos dizer assim, daquele jogo, mas a gente já é vencedor, entendeu? Estamos nas finais, eles, eu tenho muitos amigos lá jogando, é uma bela equipe, a gente tem também uma boa equipe, e a gente queria ver nesse momento as torcidas se unindo e estando na arquibancada com respeito e divertindo, vamos divertir, é uma festa, alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo só aquele jogo, mas a festa continua. Muito obrigado. Então está aí o Robson fazendo a convocação para as duas torcidas comparecerem, que realmente é um clima de festa, todo final de campeonato da Liga de Futebol Amador de Toledo. O Jornal Regional vai estar transmitindo ao vivo, você estiver lá no estádio, se você não estiver no estádio, é só acessar lá o Facebook ou regional, ou também no YouTube ou regional, que você vai estar acompanhando essa partida ao vivo. É domingo agora, dia 16, no estádio, 14 de dezembro, com a decisão do Sub-20 às 15 horas e a decisão da Amador às 17 horas. Então aguardamos você lá, beleza? Obrigado. E aí E aí E aí E aí